Eu sonhei tanto com você, minha filha, eu pedi muito, papai e mamãe, nós pedimos muito por você nas nossas vidas e Deus caprichou e nos mandou realmente uma princesa. Você me mostrou e me mostra todo dia o que é amor. Com você eu aprendo a amar todos os dias. Eu sou uma mãe muito orgulhosa, eu tenho muito orgulho da menina, da moça linda que você está se tornando. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.